Ninguém nunca quer falar, ninguém nunca quer saber E só por acaso, por força de hábito é sempre melhor esquecer E quando o sol se pôs, e quando faltar amor Não só por acaso, a relevância dos fatos me levam ao lugar que eu vou Mas existe futuro, nesse quarto tão escuro Nesse rosto inseguro que quer tanto renascer É tudo de graça, a esperança não apaga Só é preciso crer Ninguém nunca quer falar Ninguém nunca quer saber E só por acaso, por força de hábito é sempre melhor esquecer E quando o sol se pôs, e quando faltar amor Não só por acaso, a relevância dos fatos me levam ao lugar que eu vou Mas existe futuro, nesse quarto tão escuro Nesse rosto inseguro que quer tanto renascer É tudo de graça A esperança não apaga Só é preciso crer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E eu sinto murchar em mim Tudo que um dia foi jardim Me afago nas lágrimas Parece não ter fim Eu vou ser, eu vou falar E se ninguém me ouvir eu vou brincar A tempestade vai passar Você não pode impedir meu sol de brilhar Você não pode impedir meu sol de brilhar Mas eu fiz o futuro Nesse quarto porão escuro Nesse rosto inseguro Que portanto renascer É tudo de graça A esperança não acaba Só é preciso ser É tudo de graça A esperança não acaba Só é preciso ser A esperança não acaba Obrigado.